Todo tempo é pouco pra te amar! Toda vez que você vem me ver Eu não sei onde bater pra te agradar O seu toque sempre dá prazer Dá divertido e decente abração Gosto de viver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É um pouquinho mais arder O desejo de querer não faz para Enquanto seu coração bater Eu penso que domingo é só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Que acendeu teu amor Quanto mais tem o mais eu quero Tem a minha vida inteira Quem tá feliz só pra morrer Todo tempo é pouco Todo tempo é pouco pra te amar Então eu vou te amar Olha só pra te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu não gosto de você bem-viver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passear Que acender teu amor Quanto mais tem o mais eu quero E a minha vida inteira pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco, todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco, todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco, todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco, todo o tempo é pouco pra te amar 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 Quem gostou, levanta o braço e dá um grife